Olá pessoal, beleza? Lucas aqui. E nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que você pode estar utilizando o Stable Diffusion, só que com todas as configurações, todo aquele a mais que a gente encontra no Midi Journey. Simplesmente alguém criou uma versão do Stable Diffusion com todas as configurações, toda aquela personalização que a gente encontra no Midi Journey. Então, o que acontece? Quando a gente coloca os nossos prompts nesse Stable Diffusion personalizado, a gente tem resultados parecidos com o que a gente encontra no Midi Journey. Cara, isso pra mim é sensacional. O Midi Journey é o meu programa favorito e quando eu tiver sem dinheiro, tiver algum problema e não conseguir pagar as mensalidades no Midi Journey, eu venho aqui e uso o Stable Diffusion personalizado com o Midi Journey. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site, que eu vou deixar o link na descrição, que seria o Stable Diffusion configurado pro Midi Journey, só que no Google Collab. Você loga com a sua conta do Google, clica em conectar aqui em cima, aí você vai fazer, vai conectar a sua conta com esse notebook do Collab. A gente precisa fazer isso pra abrir aquela interface do Stable Diffusion. Bom, conectou, beleza. Você dá play aqui e executa assim mesmo. Aí eu vou fazer um corte no vídeo e assim que carregar eu volto. Bom, pessoal, aqui terminou a configuração, tá tudo pronto. Então, a gente vai clicar no segundo link aqui, no grade.app, pra gente abrir a interface do Stable Diffusion. Ela vai abrir aqui na tela. Beleza. Essa é a interface do Stable Diffusion. Pra quem não conhece ainda, nunca mexeu, Stable Diffusion é assim. Ele pode ficar localmente na sua máquina ou através do Google Collab. Aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher essa configuração aqui em cima. A gente tira da padrão e escolhe ela. Por quê? Porque lembra que o nosso Stable Diffusion tá configurado pra seguir aquelas configurações do Midi Journey. Então, a gente sempre que for usar o Stable Diffusion, a gente tem que escolher a nossa configuração aqui em cima. Existem várias configurações. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mostrando as melhores. Dá pra fazer até um top 10 das melhores, talvez vocês gostem. Existem várias e diferentes estilos. Bom, a que a gente escolheu foi a que copia melhor o estilo do Midi Journey. E aqui a gente pode colocar um prompt. Agora a gente vai fazer nosso prompt. E o que a gente precisa entender? Que pra gente ativar essa versão do Stable Diffusion configurado no aspecto do Midi Journey, nós precisamos colocar um prompt. E no caso, eu fui buscar aqui e o criador desse modelo do Stable Diffusion deixou o prompt aqui. Então, seria essa palavra de ativação pra transformar o seu Stable Diffusion no Midi Journey. Bom, a gente vai fazer um teste aqui agora, ao vivo. Eu vou pegar um prompt da minha planilha. Eu vou pegar esse prompt e eu quero que vocês olhem essa imagem. Isso aqui foi gerado com o Midi Journey na versão 4. Certo? Agora a gente vai colocar esse prompt aqui. E não vai colocar o código de ativação. Ou seja, o que nós estaremos utilizando aqui é o Stable Diffusion na versão normal. Eu vou clicar em gerar e nós veremos o resultado. Bom, esse foi o resultado, utilizando só o Stable Diffusion, sem prompts negativos, só com o prompt básico e sem ativar o Midi Journey dentro do Stable Diffusion. Agora nós vamos ativar o Midi Journey. A gente vem aqui e pega a palavrinha e adiciona antes do nosso prompt. A gente adiciona antes do nosso prompt e agora vamos fazer o teste ativando o Midi Journey dentro do Stable Diffusion. Vamos ver o que vai ser o resultado. Bom, está aqui o resultado. Foi muito melhor do que o anterior. Vamos fazer mais um teste. Bom, temos aqui o resultado. Aqui a gente pode ver que o Midi Journey dá um aspecto mais leve para as imagens. Essa imagem aqui ficou muito mais parecida com a do Midi Journey, que seriam essas, do que com aquela primeira do Stable Diffusion. Bom, então está aqui. Essa é uma alternativa para você que está sem o Midi Journey e quer brincar um pouco com o Stable Diffusion. Lembrando que o Stable Diffusion, você consegue melhorar isso aqui muito mais, adicionando outros prompts, prompts negativos. E é isso. Você pode ficar aqui gerando imagens infinitamente, porque isso aqui é de graça. E quando você gostar da imagem, você vem aqui e clica no botão salvar. Aqui eu gerei mais uma. Não gostei muito dessa. Lembrando que tem outras configurações aqui, como por exemplo, tamanho, a resolução. A gente pode mexer pra caramba nisso aqui. Mas fica para um outro vídeo. Se você gostou da sua imagem, você pode vir aqui, clicar em salvar. E fazer o download. Bom, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, tem mais interesse nesse assunto, deixa seu like, deixa seu comentário, sua pergunta, sua sugestão. E até o próximo vídeo. Falou.